E não sabe o que fazer, quer pedalar, ó, a criatividade do amigo Dedé, ó A Daíldo E, ó, não deixou de pedalar em casa, ó Aprenda aí, ó Aí, galera, ó Soltinho Soltinho A engenhoca do rapaz aqui, ó Tem que estudar, a NASA tem que estudar esse rapaz, ó Rapaz, veja só A Daíldo aí, valeu, pai